Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, 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 olha... Risa, 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 Risa. Wah, eu estou com medo, porque Oscar para ir, Rai também me acompanhar. Eu vou me sugerir Risa também. Certo! Risa, Risa, Risa. Masa pacar, Risa. Ya, orang maling mana ada yang ngaku. Udah gitu cowoknya juga parah sih. Kalau dia selalu masa... ...sama pacarnya dari mantan pacar yang sekarang. Udah dia cowok lo ngerebut lo dari si Rai... ...sekarang ceweknya Rai diembat juga sama cowok lo ke ternaluan. Ya, jelas aja sih tadi, Rai marah juga kan. . 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 Ternyata dia berhenti di sebuah underpass Dia berantem disitu, gue langsung kaget banget kan Sini Kenapa gak suka? Muacar gue, ajar! Ini, ini, ini kenapa jadi mande berantem begini sih? Udolong gue sih gue campur ya? Lu juga ngapain disini, gue akan memerah, ah? Maksud lo apa? Ya gue cuma ngedalani tugas gue lah Itu pas gue mau pisahin, malah gue yang kena omelannya Lu yang tugas apa? Kalo gue minta pergi, ngapain lu sini? Kau tau gak lo itu sakit! Tuhan urusan lo, penting kan lo? Lu mending gue gak sakit deh! Lu mending gue gak sakit deh! Lu mending gue gak sakit deh! Lu mending gue gak sakit deh, lu periksa tuh kejiwaan lo! Caga murut lo! Caga murut lo! Eh, gak usah abis sekali lagi lo deketin Vira Abis lo! Gara-gara-gara lo ya? Untung ngecewek! Kalo ngecewek gue habisin lo! Ini dia bener-bener sakit kayaknya ya! Ayo kita ikutin lagi ya! Ayo kita ikutin lagi ya! Ayo kita ikutin lagi ya! Ayo kita ikutin lagi! Ayo kita ikutin lagi ya! dia ngapain ya di sini ya bisa video call kalau aku turun sampai dapet informasi dari Risa deh ya terus Risa beli buah beli buah ke tukang gua gitu beli buah satu buat apa? yang mana gua tau sialan buahnya mau diapain? eh itu dia! eh dia ngapain? eh 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 ngapain dia? eh lihat buahnya ditusuk-tusuk loh buah papaya loh tuh 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 eh dia ngapain tuh? wah 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 ini ah ini orang psycho nih orang psikopat bener nih tuh 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 lihat deh lihat wah dia bener bener melampiaskan marahnya ke buah ini dia bener 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 sakit deh kayaknya lu dapet gambarnya kan lu dapet gambarnya kan? oke 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 Olha a p Lia , olha a p Cora! Ah, isso é realmente... Isso é realmente... Isso é realmente... Ela ainda não tem... Ela ainda não tem... 我們 em volta oi compar breasts vamos mesmo pelo menos euarnaimas eu sekitar eu assisti eu 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 Sim, eu chamo cá eu. Nhi Estou 110 km desde esses, mano? Isso eu turno lá em frenteicky. O mas é que eu levar? Que quer economiakom? Enha? Não, eu não sei. Você já sabe que ele mora 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 mora? Sim, sim. Então, ele não vai lá? . . . . Mas eu não me pergunto. Eu não me pergunto. É isso aí? Esse é o cantor? Sim, porque? Mas como ela é? Ok, estávamos. O que é que é o que? São as especialistas. É o Fachóis. Ele é o especialista. É o que ela é? Mas como ele é o cantor? Não sei. Ok, olha. Tu, 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 tu! Eu não quero terá lugar. Ok, ok. Eu não quero terá. Eu não quero terá. Ok, ok. É verdade, se eu sou eu psíquicólogo? Eu sou eu psíquicólogo, ele pode ser. Mas eu estou bingung porque ele tem a mantan? É o que eu estou bingung. Ou ele é melhor para te namanar com a mantan de você. A mantan de você é melhor que você. Mas eu acho que eles ainda estão relacionados com o irmão? Eu acho que o senhor me levou para o lugar que Rita me deu. Ele quer ir para o lugar? Ele quer ir para o lugar? Ele vai para dentro. Aduh, aduh. Tahan, Nenek. Ah, isso é a maté. Não, 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 não. Risa, não, não, não. Risa, não. Risa, não, não. Então, não. Então, não, não. Sini. Jadi, apa sih, Nenek? Ini rumah psiquiatr? Jadi, dia masuk ke dalam, nih? Temu sama cewek tadi? Dia bilang apa tadi? Rasanya ga bisa tenang. Dia pengen pukul seseorang sampe mati. Dia bilang begitu? Pelampiasannya? Yuk, kita parkirin disini agak jauh deh, biar karetawan. Mas, ya, pra mano. Ayo, ayo, kita turun dulu. Risa, buruan lo. Lambat aja lo. Buruan lo, lambat ke buru-pargi nanti. Ternyata ga lama ada keluar Oscar dengan seorang wanita yang katanya Tiwi itu adalah mantan pacarnya Oscar. ... ... ... ... ... ... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está fazendo isso? Sim, você está fazendo isso?